Bom dia Bom dia, galerinha 5 horas da manhã Estamos aqui comendo um bolinho Pra fazer uma trilha Pra ver o nascer do sol Não foi o pôr do sol, não foi o pôr do sol Nascer do sol Então, finaliza aqui E já são 5 e 5 da manhã Estamos atrasados, 5 minutos Mas já já a gente sai Galerinha, chegamos aqui Siga Por 600 metros Importante falar que a gente precisa de lanterna Pra cá, porque senão você não vai enxergar nada Aqui por ser areia fofa É bem mais difícil andar Vamos lá 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 E é isso. A gente vai voltar agora, porque tem mais atividade, tem cachoeira e vamos lá. Chegamos, galerinha, aqui na Cachoeira da Prata. Uma das cachoeiras mais bonitas aqui da Chapada das Mesas. Do atrativo onde a gente estava lá naquele portal, são 68km para chegar até aqui. Aqui tem uma parte que é de estrada de chão, mas o guia traz a gente no carro 4x4, então vem tranquilo. Vamos lá conhecer esse atrativo. Custa R$20,00 para entrar e aí você pode aproveitar aqui esse belo lugar. Vamos lá conhecer. Galera, tem uma primeira queda aqui da cachoeira. Olha só isso. Agora a gente vai caminhar para a cachoeira principal. Vamos lá ver como que é essa cachoeira. trilha até lá, ó, 250 metros. A gente vai caminhar para a cachoeira. E é isso galera, aqui é a Cachoeira da Prata. É uma cachoeira que tem muita pedra, então assim, as pedras elas são perigosas. Então não é uma cachoeira tão indicada para tomar banho. Pelo menos não por esse lado, ó. Mas ali pelo outro lado, até que tem uma prainha ali que daria talvez. Mas é bem bonito, tem duas quedas. A primeira aqui e a segunda ali. Então eu vou colocar umas imagens de drone aí que vai dar para ver melhor como é que é toda essa parte aqui da caída do rio e formando as duas cachoeiras. A primeira aqui é a Cachoeira da Cachoeira da Cachoeira. Cachoeira da Cachoeira da Cachoeira. Galera, ó, tudo estruturado com escada. A gente está desde lá de cima, ó. A gente vem com as escadas. E já está dando para escutar a Cachoeira ali do outro lado. Além de ter uma estrutura para almoço, eles também oferecem caiaque. E também dá para fazer a visitação ali por detrás da Cachoeira que a gente vai já já. Vamos lá fazer um caiaque? A Cachoeira da Cachoeira da Cachoeira da Cachoeira. A Cachoeira da Cachoeira da Cachoeira. E aí 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 Depois do caiaque, galera, dá para acessar a Cachoeira também. Então a gente pegou uma pequena trilha e a gente vai acessar agora a Cachoeira. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.